Hoje é dia 3 de fevereiro, 7h25. E ó, o pai já tá quase terminando aí o primeiro traço de massa. Vou mostrar aqui o avanço. Aí ó, é porque esse ângulo aqui fica ruim. O outro é melhor. Eita, que é uma batalha a cada dia. Até hoje o pessoal da Caesville não veio tirar o registro. Já encheu esse pilar aqui. Aquilo ali já encheu até o final. O andame tava aqui ontem subindo as paredes, mas o ângulo continua ruim. Eu vou filmar de lá pra cá. E aqui a cozinha. Tudo certo também. O pai já fez aqui ó, uma caixotinha aí pra colocar, receber mais parede em cima. E é isso. Esse pedaço aqui é onde vai ser a escada. Com a graça de Deus tudo tá ficando maravilhoso. Que Deus é bom. E aqui é meu quarto. Até subir lá em cima. Porque o meu quarto nem vai ser o lado fundo. E aqui eu volto pra filmar pai mais uma vez. No processo de... Às sete e pouco da manhã. Seis e cinquenta ele já sai lá de casa. Hoje eu vim com ele. Que eu vou ter que sair um pouco depois. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Tchau